Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu quis gravar essa resenha aqui no meu sítio, nesse lugar que eu finalmente terminei esse livro. Um livro chocante, um livro real, um livro mágico. Enfim, várias palavras podem descrever esse livro. Um livro de terror e, ao mesmo tempo, um livro de alerta. Aguardem aí, já, já! Primeiro, eu queria falar que vocês estão vendo, passeando aqui, à minha volta, os meus cachorrinhos. Muita gente pede que eu mostre e tal. Eles estão se mostrando do jeito deles. Estão vendo também o meu manacá anão, cheio de flores, perfumadas. É uma delícia, gente, uma delícia. E acho que dá para ouvir os passarinhos no fundo também, né? O cenário não tem absolutamente nada a ver com o livro, tá? Geralmente, eu gravo aqui quando eu quero indicar um livro, uma coisa mais filosófica, né? Que mexa mais com a gente. Mas, em parte, esse livro, apesar de ser um livro do King, né? Troca as macabras. É um livro de alerta para nós, seres humanos. É um livro, principalmente, sobre egoísmo, sobre ganância, sobre cada um pensar somente em si, não pensar no outro. É um livro que faz a gente refletir, sim, apesar de ser de extremo terror. Na verdade, é a história de uma cidadezinha, Castle Rock, que aparece em outros livros do King, que a partir do ano que vem, em 2025, a gente vai ler o King em ordem cronológica para poder entender esse universo que ele criou em termos de livro, em termos de personagens, em termos de cidades. É uma cidade fictícia, não é uma cidade que existe, de verdade. É uma pena, né? E se passa, mais uma vez, no estado do Maine, que é o estado onde Stephen King nasceu. Se passa nessa cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Inclusive, tem um mapa da cidade aqui, nessa edição. Depois eu vou tirar uma foto e vou colocar aqui para vocês verem. Onde você vê, mais ou menos, a disposição de como eram as coisas na cidade. Uma cidade pequena, onde há uma igreja católica e uma igreja batista, para vocês terem uma ideia. E há também muitas pessoas, crianças, algum comércio. Então, você fica, aos poucos, sabendo da vida de algumas das pessoas que vivem nesse local. Você fica sabendo os personagens principais, sabe um pouco da vida do xerife, do local, que é um homem ainda jovem, que perdeu a esposa e um dos filhos num acidente terrível. Há também a dona da loja, sempre costurando, que foi nascida nesse local, foi embora e depois teve um filho. Aconteceram várias coisas com ela e ela retorna para a cidade. Ela tem um problema nas mãos, um problema de artrite reumatóide, né? Uma coisa terrível, que dói muito. Cada um, você vai sabendo um pouquinho das suas vidas, né? E depois, nesse meio tempo, depois que ele faz um panorama dos personagens da cidade, você fica sabendo que vai abrir uma nova loja na cidade. Uma nova loja chamada Artigos Indispensáveis. Eu, particularmente, amei o nome, né? Nossa, suficiente para deixar qualquer pessoa curiosa, não é mesmo? Então, nessa loja, existe o dono, o proprietário, o senhor Leland Gantt, acho que é assim a pronúncia, e ele promete para todo mundo que vai ter sempre alguma coisa para aquela pessoa. O primeiro a entrar na loja é um menino, chamado Brian Rusk. Esse menino, ele coleciona cards de beisebol, sabe? Aqui a gente chama de figurinhas, né? E ele quer muito uma figurinha que é, sabe? Aquela figurinha difícil, aquela que ninguém tem, que é muito valiosa. E o senhor Leland fala, ah, por acaso eu tenho essa figurinha, eu vou vender para você. Aí ele fala assim, não, mas o senhor não está entendendo, eu tenho pouco dinheiro, eu sou uma criança e tal. E aí ele começa, ele pega pouco dinheiro da pessoa e pede sempre um pequeno favorzinho para ela. E assim, a gente, a princípio, você não fica sabendo o que é. Ele fala que é pregar uma peça em determinada pessoa, como se fosse uma brincadeira, mas não é bem isso. E assim vai, cada um que entra lá, ele sempre tem algo indispensável para essa pessoa. E além de pegar pouco dinheiro da pessoa, ele pede que a pessoa pregue uma peça em outra pessoa da cidade. E com isso começam os confrontos, gente. É uma coisa terrível, ele vai bem aos poucos, ele vai engendrando um plano de forma que a maldade dele, ele quer acabar com a tranquilidade, com a segurança, com a paz daquela cidade, sabe? E o cara é um verdadeiro demônio, né? E a história vai se desenrolando até chegar no ápice, que é o confronto dos católicos contra os batistas, a polícia, vem a polícia estadual, se mete, a polícia não sabe mais o que fazer, explosão de ponte, uma tempestade terrível, falta de luz elétrica, as casas, todos os comércios explodindo, né? Porque tem uma certa pessoa que saiu da prisão e que era dessa cidade e vai para lá também uma pessoa do mal, né? Que é meio que contratada pelo senhor Leland. Então, é uma história, ela te envolve de uma maneira, você não quer largar. Eu fiquei bastante chocada, porque eu não gosto de livro com muita violência e fiquei bastante chocada com alguns trechos do livro em que envolve principalmente animais, vocês sabem o quanto eu amo e eu tive a ponto de largar o livro, sim, o pessoal do grupo sabe, mas eu falei, não, eu vou até o final, porque muita gente já me disse que vai valer a pena e realmente vale a pena, porque é um livro que te ensina a não comprar coisas que não sejam necessárias. É, pasmem, é sobre isso, a você pensar duas vezes e a pensar se aquilo que você tanto quer vai realmente te fazer feliz. É. E o que acontece com os personagens todos, sabe? E ilusão, ilusão. E ele, ele tinha uma maneira de iludir as pessoas de um jeito maléfico, sabe? Mas que a pessoa achava que ele era um cara legal. E a pessoa enxergava naquele objeto de desejo tudo o que a pessoa queria e se sentia alegre, feliz. E depois, aos poucos, você vai vendo que era tudo magia. Por exemplo, aquele card do menino, lá no começo, na verdade, era um card velho de um outro jogador e não daquele que ele queria, sabe? E quem repara nisso é o irmãozinho mais novo do menino. Acontece uma coisa horrível depois, eu não vou contar porque vocês precisam ler. É muito, muito focante, muito triste, muito assustador e, ao mesmo tempo, como direi, é um alerta. É um alerta para que a gente sempre pense duas vezes antes de comprar tudo o que quer, sabe? Tudo o que deseja, achando que isso vai te fazer feliz. Não, a gente deve tentar viver com o que se tem, né? E ser feliz, principalmente, ao lado daquilo que importa, que é a natureza, né, gente? A natureza, os animais, a família. Isso, esses são os verdadeiros valores. Isso é o que realmente importa e não as coisas materiais. É claro que você precisa de coisas materiais para sobreviver, mas você deve pensar duas vezes antes de querer tudo, abraçar o mundo, como as pessoas falam. Pensem nisso. Eu convido vocês a ler esse livro. Não pensei que eu ia chegar nesse ponto porque eu fiquei bastante chocada no início, mas, como muitas pessoas me falaram, o final vai valer a pena. Vai sim, tá bom? Eu vou terminar aqui a resenha com algumas imagens aqui do meu cantinho, da natureza, daquilo que realmente importa, tá certo? Um beijo, gente. Se você gostou, não esquece de colocar o positivo aqui, comentar e compartilhar esse vídeo. E, olha, já estão abertas as inscrições para o grupo de leitura do Stephen King de 2025, tá? A gente vai ler, já temos a lista de 2025 na ordem cronológica. Alguns serão pulados devido a não ter uma edição recente e está difícil de encontrar. Outros, por ser uma série grande, caso da Torre Negra, que a gente provavelmente vai fazer um grupo só para ler a Torre Negra. E por aí vai. A gente vai conversando lá no grupo, tá certo? Aquele A Fúria. Agora eu entendi por que a fúria foi tirada de circulação até mesmo pelo Stephen King. Este livro, eu acho que deve ter alguma coisa a ver, porque as pessoas ficam furiosas umas com as outras. Me fez pensar nisso. Tá bom, gente? Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.